Fala galerinha, professor Higel falando. Vamos fazer nessa aula uma questão do Enem 2014, primeira aplicação. A questão fala o seguinte. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará cinco portões de entrada e quatro catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada dois segundos. O público foi igualmente dividido pelas quantidades de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram o ingresso irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Então é uma questãozinha de regra de três. Só que tem muita informação, né? Vamos lá. Primeiro, são 45 mil pessoas. São cinco portões de entrada com duas catracas eletrônicas por portão. Então são 20 catracas ao todo. Ao todo. É isso? Cinco portões, quatro catracas cada um. Cinco vezes quatro, 20 catracas ao todo. E cada catraca vai passar uma única pessoa a cada dois segundos. Em cada catraca vai passar uma única pessoa a cada dois segundos. Então quer dizer, se são 20 catracas, vão passar 20 pessoas a cada dois segundos. Perfeito? Porque vai passar uma pessoa em cada catraca a cada dois segundos. Então vão ser 20 pessoas a cada dois segundos. A pergunta é, 45 mil pessoas vão passar em quanto tempo? Aí se você quiser, fazendo aqui o pulo do gato, você percebe que dois é a décima parte de 20. Então esse x tem que ser a décima parte disso aqui. Ou seja, esse x aí vai ser 4.500 segundos. O problema é, para eu soltar em horas, em horas aí. Então você vai pensar o quê? Primeiro vamos pensar isso em minutos, né? Então vou pegar 4.500 segundos. Vamos dividir por 60. Então dividindo por 60, 450 por 60 vai dar 7. 7 vezes 6, 42, né? 7 vezes 6, 42, 420. Sobra 30, desce o zero, que vai ser 5. 5 vezes 60 dá 300, para 300 nada. Então isso aqui, ó, 4.500 segundos dividido por 60 vai dar 75 minutos. 75 minutos. E 75 minutos é o quê? É uma hora e 15 minutos. Porque uma hora são 60 minutos. Uma hora são 60 minutos. 60 mais 15, 75. Então uma hora, uma hora e 15 minutos. Alternativa correta aí, letra D de dado. Então só toma cuidado, porque como tem muita informação, você tem que organizar as ideias aí, para não acabar errando uma questão que é considerada fácil. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.